Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro, tem-nos proposto aqui ao longo desta manhã um exercício orwelliano. Há aqui assim um duplo pensar e uma nova língua que é ensaiada, quer sobre o programa eleitoral do Partido Socialista, quer sobre o programa apresentado pelo Governo. O Sr. Ministro quer-nos dizer que onde se lia referendar o tratado para legitimar democraticamente a construção e o projeto europeu significa jamais levar a votos aquilo que sejam as propostas de criação de arquitetura do projeto europeu. Onde dizia tratado constitucional, agora passa-se a chamar tratado refundador. Qual é a diferença? A diferença está no nome. O conteúdo não tem qualquer diferença. Até agora o Sr. Ministro não nos conseguiu apresentar um único argumento dizendo exatamente o que é que é diferente entre os dois projetos. E eu queria lhe dizer, Sr. Ministro, são os senhores e não nós que não levam a sério o problema da crise daquilo que é o projeto europeu. São os senhores e não nós que não percebem que esta crise do projeto europeu que se viveu nos últimos seis anos nasce exatamente do fechamento e da falta de legitimidade democrática daquilo que é a arquitetura institucional da União Europeia. Eu não vou discutir com o Sr. Ministro a bondade ou a maldade daquilo que é o conteúdo do tratado que está agora a ser discutido. Pergunto-lhe uma única coisa. Se os senhores acham que ele é tão bom, tão positivo para a construção do projeto europeu, de que é que têm medo? Por que é que não o levam a votos? Por que é que não o abrem e dispõem à consulta, à participação e ao debate dos cidadãos portugueses? É uma pergunta muito simples.